Anaí, após o sucesso, super fenômeno rebelde e muitos compromissos da sua carreira internacional como cantora, ela ficou anos sem dar ali o ar da graça em alguma novela. Porém, após quase estrelar o super sucesso Sortilégio, que acabou ficando com a Jaqueline Bracamontes, ela estrelou a original Vida Dupla. Mas a trama deu bastante dor de cabeça pra nossa eterna Mia, que foi duramente criticada por sua performance, além de ter de enfrentar as críticas pesadíssimas sobre a novela, o que culminou em uma baixa audiência no México. Apesar disso, fora do México, a novela foi muito bem aceita. E aqui na Guigo, inclusive, ela foi escolhida por vocês, pelo público. Enfim, como bons fãs da Anaí, vamos tirar nossas próprias conclusões dessa história? Bora lá assistir?